Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Juntos nossos amigos, nossa família, esse é o momento! Inferno